Morte de parlamentares de políticos do PL do Ceará. Em menos de 48 horas, dois políticos do PL foram assassinados no Ceará. Dois políticos do Partido Liberal foram assassinados no Ceará em menos de 48 horas. Na última terça-feira, o suplente de vereador de Crato, Erasmo Moraes, foi morto com 47 tiros em frente de casa. Na quinta-feira, dia 9, o policial militar e pré-candidato a vereador, o sargento Geisson, também foi morto a tiros dentro de um frigorífico no município de Icó. Nos dois casos, as vítimas deixaram vídeos em que expõem ameaças que vinham recebendo por causa da atuação política da oposição em seus municípios. Ambos governados, sabe por quê? Pelo Partido dos Trabalhadores. Imagens de câmeras de segurança revelam que Erasmo Moraes, de 53 anos, recebeu 31 disparos de fuzil e 16 de pistola. Dois homens chegaram de carro à Casa do Político, no bairro Mirandão, na tarde de terça-feira, e efetuaram. O município de Crato, cidade da vítima, fica a cerca de 500 quilômetros da capital do estado, Fortaleza. Erasmo já havia feito um alerta sobre os riscos que corria em outubro de 2023, ao discursar na tribuna da Câmara Municipal. Na ocasião, o político apresentava um projeto de lei que propunha a revogação de uma lei municipal que autorizava a concessão dos serviços do sistema de água e esgotamento sanitário para a empresa ambiental Crato Concessionária de Saneamento. No segundo caso, o jornal destaca que o pré-candidato a vereador Sargento G. Wilson, que também era suplente do deputado estadual, deixou um vídeo em que relata as ameaças que vinha sofrendo. Estou gravando este vídeo para trazer informações sobre o que está acontecendo aqui na nossa cidade, onde venho sofrendo várias ameaças de morte por parte de pessoas ligadas à gestão da prefeita Laís Nunes, do PT. Eu, amigos meus e até familiares, estão sendo ameaçados, estamos sendo ameaçados de morte pelo simples fato que estou fazendo denúncias de possíveis crimes de corrupção. A repercussão da morte dos políticos do PL. Nesta quinta-feira, dia 9, o deputado federal André Fernandes compartilhou os vídeos deixados pelos colegas do partido e pediu justiça. Qual foi o motivo desses assassinatos? Quem mandou matar o vereador Erasmo Moraes? Quem mandou matar o sargento G. Wilson, nosso suplente de deputado estadual? Perguntou o deputado, o que me revolta é que nenhum dos dois casos estão repercutindo em nível nacional. Pois é, deputado, o Brasil, acima de tudo, trouxe essa notícia. O deputado federal André Fernandes questiona a não veiculação dessas denúncias, desses casos, dessas mortes pela mídia nacional. Mas nós aqui do canal estamos veiculando a nível internacional, porque aqui no nosso canal nós temos brasileiros patriotas em todos os lugares do mundo e não só no Brasil. E você que está fora do país, escreva aí nos comentários para que nós possamos mostrar que o nosso canal alcança internacionalmente e que nós estamos expondo essa denúncia. O presidente estadual do PL no Ceará, Camelo Neto, também lamentou as mortes. No mês passado, no dia 28 de abril, o vereador de Camossim, César Varas, foi esfaqueado por um garçom de um restaurante localizado da orla do município. Além do vereador, foram atacados o dono do estabelecimento e outra pessoa. As vítimas foram socorridas, mas Veras não resistiu aos ferimentos. O Brasil, acima de tudo, está expondo a denúncia e nós contamos com vocês para compartilhar, para que isso venha a público, porque ambas as vítimas anunciavam ameaças que vinham sofrendo e porque faziam denúncias do Partido dos Trabalhadores, que governa os dois locais onde eles atuavam politicamente. Então, Brasil, é tempo de denúncia, é tempo de expor, é tempo de ser trazido tudo à luz. E o canal Brasil, acima de tudo, está aqui para que você possa compartilhar com toda certeza.